Enquanto eu não pegar aquela velhinha bem ali de surra, de taca, só de chicote no rei dela, a velhinha dessa que só vive de malinação... Agora esse aqui não é eu. Graças a Deus, eu digo, nunca peguei nada a ver, nunca, 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 nunca peguei nada a ver, só pegue minhas obrigações, só faço minhas obrigações, minhas obrigações eu faço tudo, daqui a pouco eu vou lá para o mercado dormir. Eu ouvi dizer que a senhora estava desviando dinheiro da Petrobras. Eu? Eu ouvi essa história. Pois não é verdade não. Eu ouvi dizer que a senhora estava desviando dinheiro da prefeitura, vossa senhora. Eu não estou ponhando dinheiro de lugar, o dinheiro que eu pego é o meu, que eu trabalho, tenho meu dinheiro, tenho meu trato, tenho minha casa, tenho minhas coisas, tenho meu cadeirão, tenho minha casa. Eu quero saber de uma história que pegaram dinheiro que a senhora transferiu para uma conta na Suíça, 180...